Estão os irmãos lançados aí, ó Estão pegando aqui na diretora do Simões Gonçalves, tudo bom? Bom dia! Como é que está o desfile esse ano? Está lindo! Passa todo mundo! Não deu para vir no 3i não? Deixando-se de queسبas Vamos ao pouco! Deixando-se de Bom dia Tia Paula, tudo bom? Como é que está o desfile esse ano? Está show! E não veio no trenzinho por que? Eu gosto de ficar inspirando cada aluno Pois é, a diretora Tia Paula, os caras são mais gostáveis Os caras são mais gostáveis, olha Eu maquio o porta-badeira e o penho aqui Bom dia, tudo bom? Está pesado, hein? Faz meia hora machando já Lá de cima até aqui Como é que está o desfile? As mãos doem, as costas também Chegar em casa que vai desfile Mas está legal, tá? Legal, lá tem uma merendim Vamos acompanhar aqui, olha aí Casal de reis de uma galera ali Aí o rei E aqui é a rainha Tudo bom? Quanto é o nome? Pedro Então Pedro, rei Pedro e a rainha? Giovana Aí é Sofia Giovana Como? Giovana Aí é Giovana Isso aí, olha A galera aí de Ocoran Que vai ser muito salva Vida nação Deus é o Senhor 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 As bandeiras aí E só da bateria Aqui é a estrada Tudo bom? Como é que é o desfile? Não Não, 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 não Eu tô batendo aqui Aqui é o Senhor Simões Moçal Que eu estou a ferrar Que eu estou a deixar o pessoal da bateria aí Fazendo o espectáculo Que eu estou a fazer a batéria aí Eu estou a fazer o espectáculo Que eu estou a fazer da bateria aí Obrigado.